Sejam bem-vindos! Todos os dias nos chegam muitas perguntas sobre vídeos. E para a gente não ter que fazer vários vídeos, vamos tentar responder aqui as principais perguntas bem rápido. Sobre a prova de vida, ainda se pergunta muito. Essa semana mesmo, algumas pessoas me perguntaram. A prova de vida ainda está suspensa até o dia 31 deste mês. O INSS ainda não disse se vai prorrogar ou não. Mas há bancos que estão fazendo a prova de vida. Se você chegar na sua instituição financeira e fazer o seu pagamento e perguntar. Vocês estão fazendo a prova de vida. E estiverem, você pode aproveitar e fazer. Mas se não fizer, ainda está suspensa até o final deste mês de novembro. Muitos amigos nos perguntaram sobre os precatórios. Os precatórios ainda o governo federal não decidiu as datas. É tanto que os TRFs estão pagando RPVs, requisições de pequenos valores. Os valores chegam até 60 salários mínimos. Cerca de 62 mil reais. Isso para as RPVs em todo o país. Mas não há ainda nenhuma previsão de pagamento de precatórios. Os pagamentos dos precatórios do ano de 2020 São aqueles precatórios autorizados pelo juiz entre 2 de julho de 2018 e 1 de julho de 2019. O governo federal tem até o dia 31 de dezembro para fazer esses pagamentos. Porém, não há nenhuma previsão ainda de datas para precatórios. O que estão sendo pagos, como falamos, são as RPVs. Mais uma pergunta é sobre a revisão da vida toda. Neste caso, ainda está no STF, Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aguardando a decisão da corte. Assim que essa decisão sair, nós vamos fazer, ou faremos, um vídeo completo sobre o assunto. Nós temos aqui vários pedidos, eu acho que mais de 30 pedidos, sobre um vídeo completo da revisão da vida toda. Assim que for decidido no Supremo Tribunal Federal, nós atenderemos a esses amigos. Várias pessoas nos perguntando se nós atendemos como advogados. A resposta é não. Primeiro que eu não sou advogado, sou professor aposentado. A minha filha é advogada, mas é trabalhista. E o meu gênero é advogado, mas é criminalista. E como moramos aqui em Pernambuco, fica muito distante para atender pedidos do resto do país. Então, realmente não atendemos como advogados. Outra pergunta é sobre se atendemos através de WhatsApp ou e-mails. Também não, não temos, eu não tenho WhatsApp, porque eu não tenho telefone celular. Eu até já falei isso aqui em vídeos. Não tenho telefone celular há mais ou menos 5 anos. Então, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, nada disso eu tenho. Nós só atendemos pelos comentários dos vídeos. E até o e-mail jrtransito.gmail.com está direcionado à empresa FENX Educação em Trânsito. A pergunta do amigo é sobre se a MP1006 poderia ser reeditada no começo de 2021. A resposta é não. Ela caduca ou ela termina no dia 31 de dezembro deste ano. Não pode ser reeditada com os mesmos termos que foi feita esta medida 1006. Por isso, dá nossa pressa para que o relatório fique pronto, para que tenhamos chance de procurar outras estratégias. Então, a resposta é a MP1006 não pode ser reeditada. Realmente, nós estamos aguardando com ansiedade este relatório, porque o tempo é curto, é pouco. Vejam que hoje é 17 de novembro e só temos até o dia 23 de dezembro. Então, por isso que nós estamos pedindo. Vejam que nós até já falamos, nós não somos contra ninguém. Não temos nenhum problema pessoal com ninguém, nenhum parlamentar. Porém, nós tratamos com a seriedade que o assunto necessita. Nós tratamos com educação, com respeito, com cortesia. Mesmo que falando duro. Vejam que o nosso intuito não é bajular político, bajular parlamentar. Nós realmente queremos que o cidadão se posicione. Falamos duro em certo momento, porém com educação, com respeito. É tanto que o meu amigo Sandro Lúcio está fazendo uma campanha para que todos, a cada dia, entrem em contato com três parlamentares. E até me pediu ajuda. Nós estamos avisando, somos favoráveis que todos entrem. Cada dia, eu acho que o doutor Sandro vai dizer quem são os parlamentares, que as pessoas devem falar. Porém, falem com respeito, com cortesia, com educação. Não precisa dar tapinhas nas costas, rasgação de seda, bajulação, puxa-saquismo, nada disso. É preciso só pedir com educação, com respeito, com cortesia. Nós apoiamos essa causa. Como falamos, dizia aos amigos doutor Sandro, Milton e Felipe, eu cheguei de viagem, a minha esposa me avisou, mas sábado eu já viajo novamente e só volto na outra segunda-feira. Mas está aí o nosso apoio, o apoio do canal Fentes de Informação para esses pedidos. A cada dia, escolher três parlamentares e ligar, pedir, solicitar, fazer pressão, como a gente diz. Porém, com respeito e educação. Então, pessoal, era só isso. Com este pequeno vídeo, nós esperamos ter atendido a todos esses amigos. Hoje é terça-feira, dia 17 de novembro de 2020. Muito obrigado a todos. O que é 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 o que Obrigado.